Escrevo para teatro, primeiro escrevi para televisão e depois voltei agora a escrever, ia dirigir e às vezes até atuar em teatro. Então, peça adulta eu sempre escrevi. E aí comecei a bolar uma história, uma história edificante de um reino feliz, onde todo mundo gostava do rei, um rei muito bonzinho. E aí surgiu a história, elas se interessaram e aí a bola, eu passei para as duas. Eu falei assim que ele escreveu, ele mostrou para a gente. E a gente deu uma empolgada, a gente adorou o texto, a gente foi montar um dia. Isso já tem o que? Oito anos. É, tem muito tempo. A primeira coisa que era mais importante para a gente era fazer uma peça e contar essa história de ouvir de uma rainha, mas o que isso tinha a ver com a gente também? E o que tinha a ver com a gente é a nossa família, então querendo ou não o rei, tem um pouco jeito com o nosso pai, a relação da filha, que é um pouco criança, adolescente, a mãe. Então a gente quis fazer algo um pouco mais familiar. É, parece que é um bando de adultos querendo voltar a ser criança e encenando na casa deles uma peça. A gente estava no lugar, né? A atriz de repente se vira diretora e você começa a entender até outras coisas mais. Como também é difícil, como tem que ter essa... A gente até reavalia como a gente vai ser com a matriz no nosso trabalho. Escrever para criança é complicado para um adulto, porque às vezes você usa uma palavra que para a gente é corriqueira, e a criança às vezes não sabe o que é aquilo. Lógico que o pai pode explicar, ela vai ficar sabendo um dia. Eu acabava com a minha referência, era trazer a mina para o ensaio, ficar assistindo, mas ela estava entendendo. E aí eu vi que as músicas funcionavam, que ela entendia a história, e isso para a gente também é uma das coisas mais importantes, é passar o que é a história e que as crianças se divirtam. A hora que o rei diz que ele não esbanja, ele sabe que o povo é em primeiro lugar, essa coisa toda, mas sem ser didático, sem começar a forçar a barra, eu acho que o teatro é um meio político de se fazer alguma coisa. Eu acho que é, a peça é política, como quase que toda peça, quase sempre, ela tem um cunho social, um cunho político. E eu acho que é muito interessante a pessoa ir ao teatro, e o teatro dá a ela a condição de sair dali melhor do que entrou. E eu acho que é muito importante a pessoa ir ao teatro, e o teatro dá a ela a condição de sair dali melhor do que entrou. E eu acho que é muito importante a pessoa ir ao teatro, e o teatro dá a ela a condição de sair dali melhor do que entrou.